A Carla consegue correr 170 metros em 1 minuto. Isto é 125% da distância que ela conseguia correr em 1 minuto há 3 anos atrás. E depois perguntam-nos que distância conseguia a Carla correr em 1 minuto há 3 anos atrás. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Depois vamos fazer juntos. Muito bem. Então, o que é que nós queremos tentar perceber? Nós queremos tentar perceber quanto é que a Carla corria há 3 anos atrás. Então, há aqui dois momentos importantes. Por um lado, temos aqui há 3 anos. Há 3 anos atrás. Isto é um certo momento e nós queremos saber quanto é que ela corria neste momento. E depois temos hoje. Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que hoje ela corre 170 metros em 1 minuto. E o que é que queremos saber? Queremos saber quantos metros é que ela corria em 1 minuto há 3 anos atrás. Então, o que é que nós também sabemos? Nós sabemos que hoje ela corre 125% da distância que ela conseguia correr em 1 minuto há 3 anos atrás. Então, se ela aqui hoje corre 125%, corre 125% de quê? Da quantidade de metros que ela corria há 3 anos. Portanto, ela aqui há 3 anos corria uma certa quantidade e isso digamos que era 100%. Mas eu também gosto de pensar nisto em termos de frações. Reparem que 125% é a mesma coisa que 125 a dividir por 100. E 125 a dividir por 100 é a mesma coisa que 5 quartos. Podemos dividir tanto o numerador como o denominador por 25 e aqui obtemos 5 e aqui obtemos 4. Obtemos aqui uma fração equivalente. Então, aqui temos 5 quartos. Então, se 5 quartos é 125%, aqui 100% vão ser 4 quartos. Mas nós queremos saber quanto é que ela corria há 3 anos atrás. Então, vamos fazer aqui, vamos utilizar aqui um diagrama. Vamos fazer aqui uma barra. E vamos dividir esta barra em várias partes. Vamos dividir em 5 partes. 5 partes iguais. Vamos supor que estas partes são todas iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se cada um destes for 1 quarto, então as 5 formam 5 quartos. Ou seja, formam tudo aquilo. Digamos que isto corresponde à quantidade de metros que a Carla consegue correr hoje. Ou seja, 170 metros. Então, se 5 quartos corresponde a 170, nós queremos saber a que é que corresponde 4 quartos. Ou seja, queremos saber a que é que corresponde esta parte aqui. 4 quartos. Então, vamos dividir. Ou seja, 170 vamos dividir por 5 para ver quanto é que corresponde cada uma destas partes. Se fizermos 170 a dividir por 5. Bem, vamos ver. Em 17, quantas vezes cabe 5? Cabe 3 vezes. Então, 3 vezes 5 dá 15. Subtraímos. 17 menos 15 vai dar 2. Baixamos este 0. Agora, 5 cabe 4 vezes em 20. 20. Subtraímos e dá resto 0. Quer dizer que 170 a dividir por 5 dá 34. O que quer dizer que cada uma destas partes corresponde a 34 metros. 34, 34, 34, 34. Então, quer dizer que 4 destas partes vai corresponder a 4 vezes 34. Vamos fazer aqui a conta. 34 vezes 4. 4 vezes 4 vai dar 16, vai 1. 4 vezes 3 dá 12, com 13. 136. Quer dizer que 4 quartos corresponde a 136. Então, ela corria há 3 anos 136 metros. E esta é a resposta. Espero que tenham gostado este exemplo.